Olá a todos, então, nosso abraço fraterno e solidário, cumprimentar a cada um, a cada uma que assentou, então, este convite, essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui mais uma vez, na Casa de Portugal, e certamente um momento muito especial por podermos estarmos aqui a ouvir uma exposição de alguém que tem se debruçado sobre questões da atualidade do Brasil, mas também narrando o cotidiano na postura de um jornalista, de um homem engajado, na realidade, sobretudo no conhecimento, como dizia Rui Barbosa, que a imprensa deveria ser os olhos e os ouvidos de uma nação. Parece que a nossa imprensa há muito tempo anda com problemas de visão, e certamente não tem escutado muita coisa. Então, tem se transformou o Paulo em uma referência, não apenas porque alguém que conhece, parceira importante dos meios de comunicação, eu conheci você ainda no início da Nova República, isso lá no século passado, quando a Nova República estava começando, e você era comentarista, eu trabalhava lá em Brasília, na época do Escritório Regional do Dieze, não sei se todas as vezes você estava lá, ou de vez em quando você estava por lá, só para não esquecer que nós fomos do século passado. Então, enfim, fica só essa breve lembrança da nossa admiração pelo seu trabalho, pelo seu engajamento, pelo seu compromisso, e sobretudo o enfrentamento que faz, que não é obviamente nada simples. Nós estamos vivendo certamente um momento que vai marcar a história desse país, acredito que nós, infelizmente, estamos num momento singular da nossa história, entre voltar ao século XIX ou seguir no século XXI. De certa maneira, os acontecimentos em curso neste ano, de certa maneira, criam uma ponte para o século XIX, porque estamos diante de um governo que, muito parecido aos governos da República Velha, de 1889 a 1930, que eram governos formados por homens, brancos, políticos profissionais, ricos, e que, de certa forma, eram homens sem legitimidade, sem voto. Por quê? Até 1932, só votavam no Brasil homens com dinheiro, a partir da identificação da chamada democracia censitária, que para votar precisava ser alfabetizado e ter dinheiro. Porque o pressuposto da democracia censitária é que os escolhidos para dirigir o Estado deveriam ser aqueles que teriam condições de caminhar com suas próprias pernas, porque tinham dinheiro, porque tinham conhecimento, pelo menos, da língua pátria. E foi isso que, de certa maneira, consistiu um período longo da nossa história, em que o povo ficou praticamente excluído. A Nova República, que se iniciou em 1985, ela vai abrir uma outra perspectiva, que é justamente pela primeira vez, a partir de 1985, os analfabetos poderem votar no nosso país. Isso é um fato inegavelmente importante, não obstante, nós reconhecemos que é um atraso o país ainda ter analfabetos, e ainda nós temos praticamente 8% dos brasileiros de 15 anos e mais nessa circunstância. Mas, obviamente, é um número muito reduzido, se nós formos olhar para trás do Brasil, a quantidade de brasileiros que não conheciam a língua pátria estavam excluídos do processo eleitoral. Pelo menos, a eleição, enquanto uma forma legal, oficial, de reconhecimento e distinção de quem seriam seus dirigentes. Não há dúvida que a Nova República abriu uma nova oportunidade, um novo horizonte de inclusão. A Constituição de 1988 é um marco nesse sentido. E os governos liderados pelo PT, a partir de 2003, criaram uma perspectiva de um desenvolvimento com inclusão social. O que vivemos hoje, essa certa forma, uma volta ao século XIX, é a expressão da revolta dos ricos, a revolta da elite. É isso que está em jogo no nosso país, porque o que se abriu, do ponto de vista das alternativas políticas e econômicas, coloca em xeque o Brasil do passado. E é, de certa maneira, esta revolta, esta reação, se quisermos a traição da elite à democracia. Não interessa a democracia. E já vivemos outros momentos também, de alguma forma, que se compara a esse, que foi justamente o período da experiência democrática de 1945 a 1964. Nós tínhamos um partido chamado UDN, União Democrática Nacional, que defendia a democracia desde que, no processo eleitoral, eles vencessem a eleição. E a UDN nunca ganhou a eleição. E, portanto, de ter passado períodos eleitorais em que elas não conseguiam ganhar pelo voto, começou a cooptar e organizar o próprio golpe, a tentativa em 1954 com Getúlio e a viabilidade desse golpe em 1964. E nós temos expressão da UDN em alguns partidos que estão na oposição. Ou seja, eles já já estavam a quatro eleições presidenciais sem terem a possibilidade de vencer a eleição. E, a partir da eleição de 2014, eles assumiram uma outra postura, que foi de não reconhecer o resultado eleitoral, não reconhecer o processo democrático em curso e continuaram fazendo uma campanha, como se ela não tivesse se encerrado no segundo turno. E continuaram fazendo campanha, mantendo a sua máquina partidária ativa, movimentando, mobilizando parcelas da população em busca de um terceiro turno. E o PSDB, que é o partido que introduziu no Brasil a reeleição, porque isso não existia no nosso país, foram eles que fizeram do dia para o noite, comprando deputados para viabilizar a candidatura do então presidente Fernando Henrique Cardoso, o que não era inimaginável que alguém que estava no próprio mandato pudesse concorrer a um segundo mandato. Eles que inventaram a figura da reeleição, passaram a inventar agora a figura do terceiro turno, que foi o que nós estamos vendo todo esse jogo em curso com uma espécie de golpe de nova natureza, que não é expressão direta dos golpes do passado, da força física, da força militar, dos quartéis, mas na verdade um processo de alteração do regime democrático por aquilo que Raimundo Faoro, um grande brasileiro, chamou atenção para o estamento do Estado, o estamento burocrático, que seria um segmento da elite dirigente, que uma vez no Estado, uma vez estável nos seus bons empregos, tirava-se de costas para a população. Então a gente vai olhar a trajetória de vários ministros, quer dizer, vários profissionais, antes de serem ministros do Supremo Tribunal Federal, tinham uma postura. E ao ascender a esta posição, que praticamente os impede de qualquer questionamento, passaram a ter um outro tipo de postura. Então é, nesse sentido, um golpe que está sendo feito de uma outra forma. Evidentemente que nós não aceitamos, estamos diante de um governo ilegítico, não apenas um governo que vai representar talvez 1% da população brasileira, porque representa somente homens e brancos ricos, e políticos profissionais. Se são Adão, eu não sei. Adão. Mas Adão. Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Mas o fato de nós não aceitarmos não é suficiente. É preciso, na verdade, continuar fazendo o que nós estamos fazendo através dos nossos partidos da Frente Brasil Popular, uma série de iniciativas que está em curso no Brasil como um todo. Nós vamos ganhar também, dentro desta trajetória, não é? Porque eu não tenho dúvida que este governo não durará muito tempo. Um governo que não tem a simpatia dos mais pobres, da maior parcela da população, e não tardará o momento em que se inviabilizarão pelos próprios resultados que vão colher a partir do que estão plantando. Então, fico por aqui, dizendo mais uma vez da nossa alegria e parabenizar a todos que ajudaram a construir esse momento. Eu sei que o Paulo está com uma... Eu até perguntei se ele estava em campanha, porque, infelizmente, quase todas as cidades do Brasil, a diferença, como é que se diz, de Deus e você, é que Deus está em todo lugar e você já esteve, não é isso? Então, mas é uma satisfação muito grande desejar a você aí longa vida e ótimo trabalho para nós todos. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado pela fala sua aqui.